Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Hector Dries da Silva, mais um vídeo aqui para o canal. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal ou deixar canais de parceiros aqui na descrição. Tá eu e meu amigo Matheus aqui, gravando... Se inscreve lá, eu tô bem aqui embaixo. Aqui? Aqui embaixo. Deixando o dedo e um like, entendeu? Espero que vocês gostem. A gente não tá fazendo dor pra homem, tá fazendo pra ninguém, tá fazendo pra Deus. Tá adorando aqui, a gente tá envolvido em casa e a gente tá gravando pro canal. Tá? Não dá nem, não dá feedback não, por favor, tá aí. Vamos gravar o que eu quero que eu valorize de Ludmilla da Fé. Ludmilla, por favor, é nome do senhor, tá? Não dá, é direitos autorais. Por favor. Tem isso também. Tá? Compartilha a paz geral. Compartilha a paz. É um prazer, tá gritando. Tá ligado? Um prazer, tá ficando acostumado. Cuidado, direitos autorais não, que isso não for. Porque senão o YouTube corta com a cabeça. De quem tá no vídeo. Eu esqueci de quem tá no vídeo com ele. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a minha Quero que valorize o que você tem Você é o ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo e feio Dizendo às vezes que não é ninguém Eu tenho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congenidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Ressalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é o ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Desde seu complexo e dor Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar o que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do amor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você É isso aí galera Você tem muito valor pra Deus Você é um valor precioso pra Deus Quem não é crente Se medita nesse louvor Que você tem todo o valor pra Deus Amém? Deixe seu like Compartilha pra geral E tamo junto Valeu